Amados irmãos, nós estamos no quarto domingo do Tempo Pascal e vamos ver este Evangelho tão lindo que é o Evangelho de João, nosso Senhor, dizendo que ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Nós encontramos nesta realidade do bom pastor o próprio Cristo que se entrega, o próprio Cristo que se imola. Ele é o cordeiro imolado. Por isso que estas duas realidades, do pastor e do cordeiro, se unem em nosso Senhor. O verdadeiro pastor é aquele que se entrega. Por isso nós temos hoje esta palavra do Senhor que vem fortalecer a sua igreja, que vem nos guiar, que vem nos motivar, que vem nos apacentar. Como é bom nós sermos apacentados por este bom pastor. A tradução original do Evangelho de João é o belo pastor. Mas nós temos, claro, o costume, e diz mais na nossa linguagem, o bom pastor, o conceito de bondade. Mas nós vamos perceber que o conceito de bondade e de beleza estão unidos. Precisamos escutar a voz do pastor. A ovelha que pertence àquele redil, ela sabe escutar a voz do seu pastor. Ela vai escutar, ela conhece, ela conhece o cheiro do pastor. E o pastor também tem o cheiro das suas ovelhas. Lembro-me das palavras do Papa Francisco Santo Padre dizendo que o verdadeiro pastor deve ter cheiro de ovelhas. Sim, se envolver com as ovelhas. Amá-las. Nós precisamos aprender. Nós, pastores da igreja, precisamos também aprender a sermos cordeiros. Como o Senhor foi. Ele, o verdadeiro pastor, é o cordeiro que se entregou, que foi imolado, que continua se ofertando para nós. Por isso que todo pastoreio só tem sentido no amor, na entrega, na doação da própria vida. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Hoje, nós queremos rogar a Deus pelas vocações sacerdotais. Queremos rogar ao Senhor para que envie mais pastores para a sua igreja, para apacentar o seu rebanho. Porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Rezemos pelos nossos pastores, nós, sacerdotes, pastores, para que sejamos fiéis ao seu Senhor. Para que possamos nos entregar por amor, numa oblação de vida, na vida sacerdotal. Também, trazemos aqui aquela realidade tão bonita, daquelas pessoas que oram pelos pastores da igreja. As mulheres, as mães espirituais, elas que se doam também pelos seus pastores. Nós somos verdadeiramente ovelhas conduzidas pelo bom pastor. E que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.